Avança Turilândia, Avança Turilândia! O Arranhar ao Frevo do Povo em Turilândia 2018 encantou o público com as mais belas apresentações culturais. Bomba Meu Boi, quadrilhas e as mais diversas danças atraiu as famílias para a Praça de Eventos. E todas as noites o que não faltou foi atração para todos os gostos. Diversas bandas e artistas estiveram no palco da Praça de Eventos e levaram uma multidão à praça. O que não poderia faltar também era o show infantil. E no fechamento, a maior estrutura audiovisual do norte-nordeste, o Búfalo do Marajó. São João aqui é tradição na nossa cidade. Esse ano não poderia ser diferente, né? Graças a Deus, são São João Bonito, é do povo, né? É do povo de Turilândia e é do povo do Maranhão. A festança de todas as cores, ritmos, cultura e emoção marcaram a festividade junina na Baixada. O povo de Turilândia está sempre confiante da nossa administração e vou cumprir meu papel até o fim. Trabalhando em todas as áreas para o nosso povo querido de Turilândia. A Prefeitura de Turilândia promoveu um encontro cultural de ritmos e muita alegria no Arraial Frevo do Povo, a maior expressão folclórica na região. Prefeitura de Turilândia, governo de fé e trabalho.